Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar e dormir na hora errada Entenda a melhor saída É de ter de vez a minha vida Tá afim de um romance, compro um livro Segue a felicidade e viver de novo Mais sequer amor, mais sequer amor Aprendi um romance, compro um livro Segue a felicidade e viver de novo Mais sequer amor, olha a onda, bebê Mais sequer amor Mais sequer amor Segue a felicidade e viver de novo